Música 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 Ok, então, vamos lá? 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 Ok, 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 vamos lá? A gente esse dinheiro, ele era muito usado aqui e eu queria ter valido um pouco de trabalho Então, recorre aí, tá vendo o dinheiro aqui? Você está vendo a isso? Não dá uma coisa? Só assim que eu vou te acompanhar E aí eu vou te acompanhar Eu estou ali agora e eu vou te acompanhar Então, vamos lá. Você sabe que estamos indo ao longo? Mas uma vez que os mais conheçam as Gerais, os mais conheçam a gente, porque aqui nós não vamos aprender a falar. Você não resolveu o que vai fazer a gente? Ela é a gente que vem para a gente que vai fazer. Quando a gente vai fazer uma coisa, quando a gente vai fazer uma peça, ela vai fazer uma peça, e ela vai fazer uma peça. O que é isso? Sim. Eu fico bem. Sim. Eu estou dizendo que estou volvendo. Eu estou dizendo que estou aqui para mim. Eu estou vivendo. O que é o futuro? Eu estou dizendo agora. Sim. Então, a gente não vai ter um problema. Não vai ter um problema para que a gente não vai ter. Mas não vai ter que ter nenhum problema. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu quero dizer que você não tiver nada, vocês não vão ter nada. Eu já estou, pensando que você, eu, Fernanda e o Jair, Eu vou saber onde você está. Então eu estou. Então essa é só o dia do trabalho. Ok, eu acho que meus irmãos são bagunça. Começou, meu amigo, que é como fazer isso. Devemos, cinco anos depois. Eu vou te dizer. Não vamos, vamos. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí É o tempo que você está dando. é ok que você, como líderes, discutem com o Triste Mumpatie? O que é isso?